Fala aí pessoal do YouTube beleza Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo da nossa série Isolados, Isolados que desgrama velho o pessoal daqui a pouco vai pagar para mim não cantar mas galera vocês estão vendo vocês estão vendo esse carno ali a balançando a cabeça esse é o Rafa cara os créditos deste vídeo vai tudo para ele porque se não fosse por ele é da série da série toda tanto do Rafa como do Peter porque se não fossem eles ô mega a gente estaria com a casa de palha com Dodô olha o Peter aqui olha o Peter não é o Rafa então hoje vai ser a locomoção dos bichos metralha tu falou que ia fazer um vídeo domando Esses bichos E aí Ô Mega Como é que faz? Não deu Não deu Toda vez que a gente chega Toda vez tem um bicho novo É Então vamos lá Vamos levar E meta 230 likes este vídeo Será que a gente consegue? E no Mega lá O Mega ele falou que queria 20 Mas eu quero 100 Deixa eu chamar os Vai assim ó Coloca assim ó Coloca assim ó Sou viu Siga-me todos Que todos vão te seguir Estão vindo todos os bichos? Menos os voadores Ah vou ter que ir lá Não pera aí ó Pronto Já veio tudo aqui em cima de mim Já veio tudo em cima de mim Olha lá já veio tudo Siga-me Vai Pera aí Chega perto do outro voador Não funciona esse vídeo Cadê o Rex? Vixe tá aqui já Já bugou tudo Cadê o Rex? Olha o Rafa pegou o Rex Eu vou pegar o Quem que eu vou pegar? Eu vou pegar o Caramba velho Bugou tudo Bugou Vixe eles vieram muito perto de mim É um baile de favela cara É um baile de favela cara Que isso? Olha isso Estão me prendendo Estão me prendendo Eu não consigo chegar no Rex Tá tá pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Vamos devagar Pera aí Pronto É que prendeu cara Sai daí cara Tira os bichos Galera no base No base No base O Rafa é mais esperto O Rafa é mais esperto Ele tá sofrendo Ele tá sofrendo Ele vai levar tudo de uma vez Que isso Vamos trocar de bicho Pegar o piruleiro O negócio é a gente pegar o voador O cara Entendeu não? Aê Acho que vou pegar um voador Vou dividir voando De boa Acho que não é fácil Não fica Cadê o O pinteiro nosso? Eita vindo todo mundo Tá vindo todo mundo Tá indo? Tá bom galera Agora nós vamos Movimentar pra nova base Acho que sim Não ficou ninguém pra trás Eu acho que não Você chamou Ah espera o Rafa Ficou o Rafa pra trás É perto do peito Não ficou o Rafa Olha o Rafa correndo Espera o Rafa aí Ele conseguiu pegar o dinossauro Ele tá pegando aqui Ah ele pegou o Rex Ele pegou o Rex Tá vambora Vambora Eu tô seguindo vocês aí Porque eu nem sei onde é a base O Rafa que sabe onde é a base Ah então é mais fácil seguir Fala pra ele ir na base Fase nova É tem que falar pro Rafa né O que tá acontecendo Caraca Com esses bichos aqui Fugou aqui ó Fugou Os bichos Tá sendo atacado Os bichos Tá sendo atacado Aqui ó Nossa Isso vai dar uma merda Fugou Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eles vão seguindo Eu tô atrás aqui Eu tô só na contenção Vai tem Nossa O Rafa tá brigando Com o Rex ali Ô louco Cadê Ali lá Tá vendo aí Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Sai 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 Todos os bichos Vindo É só toma cuidado aí Vamos ver Vai 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 só Ah ele já matou Já aqui Cara Você falou pra ele ir pra frente Pra ele ir seguindo Deixa eu mandar pra ele É Deixa eu descer aqui É só que você tem que subir pra um lugar certo Deixa eu mandar pra ele vai Já que os bichos tá seguindo Ah lá Ele tá indo Já tá indo Já tá indo na base Ah ali a base Já é ali? É Eu acho Ah é aqui ó Olha isso Olha isso Como é que você vai me atrasar de ser cara? Ixi não entra Não entra O Spino não entra Não entra sim O Spino tem que entrar pela cerca Por cima da cerca Como assim? Ele não entra pelo portão Só ele é diferente Nossa Olha que Nossa É a manada É a manada galera Caramba Olha o meu bicho Entra embaixo da casa Vamos lá Vamos lá O cara bugou cara Tem que entrar pela cerca Que ele não entra por aí Ah lá O Rafa o bloqueio Entra na cerca Então vamos lá Vamos na cerca O Spino é mais parrudo Da pari todos aí Como é que eu boto pari todos? Subi o pari todos Colocou? Botei Acho que sim Vamos lá É pararam de me seguir Só o Siramaninho ali Não parou de seguir não Cara Oxi Tá seguindo mega Coloca aí Galera Cês viram Cara Olha só Chega aqui no meio Parem de seguir É Parem Ah Subiu parar tudo Já era Você chega no meio aí Vamos organizar agora Ajudar o Peter a organizar Porque cê tá ligado Deixa eu pegar Deixar tudo assim Não dá É E a gente vai Galera A série Isolado Tá sendo um sucesso Vocês são demais Então eu tô agradecendo A todo mundo E Eu vou falar bem baixinho Tenta o dedo no like Posso falar baixinho Mega? Fala baixinho Somos 18k Quem falou que o tio metralha Não conseguia Aí ó Somos 18k galera 18k de inscritos 18k pra família Tio metralha cara Isso mesmo No caso a gente tinha colocado Metralha Family né Há um tempo atrás Mas agora não Agora é tio metralha É isolados É nós aqui galera Tamo junto Lembrando que Essa é o nome da série né Que a gente colocou Por quê? Porque são dois Noobs Viadões Noobs É dois Viadões Noobs E isolados Numa ilha Que não sabe nem jogar Cara Eu não sei nem O que que eu tô fazendo aqui Quem que tá fazendo Nem parar de assobiar Pra os bichos Parar de se É só pra vocês ter noção Galera Mas o pessoal tá curtindo Tá sendo divertido Né A série né Então O vídeo de hoje Basicamente Foi pra mostrar A localização da nova base O que que aconteceu? É um espino lá Num para quieto Tá bugando tudo Ah tá Deixa eu ver aqui É esse jacaré aqui Que não tem sela É É tem que fazer a sela Do jacaré Cara Tirar o jacaré daqui Senão eu não consigo Sair com o carno Deixa eu ver aqui O Rafa Ó o Peter tá aqui ó Ó o Peter Ó o Peter Ó o outro Ser humaninho Nos ajudando Tá sério Ó o carno Não quer entrar aqui Cara pra falar Pra falar aqui no chat Da tribo É complicado Nossa é É uma Agora o Peter Vai descobrir Que tu pegou É mano Fui eu Deixa eu falar pra ele Por toa Eu peguei sua roupa Peter Depois pega de mim Vem de novo jacaré Deixa eu mostrar aqui Eu peguei sua roupa Peter Nossa a base agora ficou Ó o jacaré não quer entrar ali Ah eu acho que ele não entra Deixa eu pegar Eu peguei sua Peter Como assim Eu peguei sua Eu peguei sua Não roupa Que isso Roupa Roupa Deixa eu colocar Que eu peguei sua Peter Eu peguei sua Deixa eu ver aí galera Vamos lá Vamos mandar um cacá Aqui só pra não ficar tão assim Mas galera Eu peguei sua Peter Vou pegar Pegar Peter E não vira Quem gosta De pegar a Peter Deixa nos comentários Aí Mas cara Tá muito bom Jogar nesse servidor Lembrando que o pessoal Tá perguntando Metralha Como é que eu faço Pra entrar nesse servidor Ô Meg É o seguinte Eu vou mostrar aqui Quantas pessoas tem Tem 72 sobreviventes A gente levou duas horas Pra entrar no servidor Nós que estamos jogando Não tão conseguindo entrar Imagina e a galera nova E basicamente Tá difícil E Então a gente não sabe Por que não trouxeram O jacaré pra dentro Não O jacaré não consegue Entrar não Cara Eu vou pegar metal Tem metal Deixa eu ver Se tem carne Tem carne Eu vou pegar metal Vou aproveitar Ô Meg Eu vou pegar metal Beleza? Ah o O Rafa tem uma farm de metal Como assim a farm de metal? Ele achou um lugar Onde tem um monte de metal Ah lá O Rafa vai tomar um bronto Cara É o dinossauro Não quer O dinossauro Hã? O dinossauro Eu ia dizer Para de me sim Para jacaré O jacaré O jacaré não quer entrar O jacaré não quer entrar Deixar ele parado O Peter só tá de rolezinho O que que é? O Peter O Peter também galera Ele entrou na tribo Tá? Uma pessoa que ajudou bastante a gente Tanto ele quanto o Rafa O pessoal tá dando um apoio geral Cara Ah lá E vai tá mal pronto Ele vai tá mal pronto Vamos lá Vamos ver Vamos ver Tô procurando algum dinossauro Vamos ver aqui Cadê tu viadão? Eu tô aqui com o Peter Tô indo pra ele Ah eu tô aqui com o Peter Tô perguntando pra ele Saber vocês tão aonde? Tão voando? É eu tô aqui Perto da base aqui Ah da antiga Vou dar nova Não Dá da nova Aqui só Aqui pra cima Eu vou Tem que tomar água Ah ele já achou Vou dar uma Ah vou caçar Tem um pronto aqui Isso aí qual que é o level desse aí Deixa eu ver o level desse aqui Ah level 10 Ah lá Achou um Ah lá É isso aí mesmo Ué Deixa eu ver Não consigo escrever no chat Mega Toda vez que eu aperto O L1 E o opção Ele aparece outra coisa Ou o meu Ou abre E fica aberto E não fecha mais Ou não abre Também Não é uma bagunça Isso aqui Esse chat Onde é que vocês estão? Estamos aqui Ah agora Com uma boa localização Na base Fica Fica claro Quando ficar dia Não não Vai ficar escuro É Vou segurar o Peter Cadê Será que ele consegue atirar? Vou tentar chegar Vocês ainda estão perto da base? Já estou aqui Ah eu acho que ele não sabe como é que é Deixa eu ver aqui Cadê vocês Víadão Deixa eu falar aqui pra ele Vou segurar você Agora ficou estranho Primeiro vou pegar o seu Peter É não Peguei o seu Peter Agora vou segurar você É Não Pra ele ir tamando aqui Ué Só que eu não sei Eu acho que ele Ah tá Achei onde vocês estão Será que ele está com a crossbow na mão? Não Deixa eu soltar ele vai Ah não dá Com o arco não dá Hã? Eu tentei Com o arco não dá pra te atirar as flechas de tranquilizante Tá bugado Nossa eu acho que eu bati no Bronto O Bronto está destruindo duas árvores aqui Caraca velho Está atacando o Peter lá Um carne Carno Não O Carno não Como é que chama? O Raptor aqui Pega aqui O Raptor aqui Cheguei Bem rápido Vem que agora sou eu aqui Beleza Sai daí Deixa ele no Bronto Eu vou segurar o Peter Cadê ele? Sai metade Deixa eu passar Fugou cara Ele está fazendo flash Eu vou desmaiar de fome daqui a pouco Vamos ver Vamos ver Vamos ver se bichão cair Atirou Ou não? Não? Ele está atirando? Não Acho que não Deixa eu só Vou comer alguma coisa Deixa eu tomar a estamina Vou pegar a estamina Não sei o que ele vai fazer O Peter Pergunta aí pra ele Se ele vai segurar Como é que vai ser Ah ele está correndo Ali ó O bicho é doidão Ele já vai na Não corre lá Ele vai no soco Ele quer derrubar no soco Ele vai atirar Ele vai atirar Ele tem que vir embaixo de mim Aqui Agora o que eu vou fazer Eu vou vir aqui Agora meu chat abriu Não quer fechar mais É faz aquele esquema Vou botar um Dei lá Isso aqui Só pra Ué não vai atirar? Não vai atirar? Vai procurando o Bronto Se possível Ai o Rafa Já achou cara O Bronto aqui Rafa Mas o Peter Não sei Ah eu acho que o Rafa Que foi fazer flash Ah tá Ah então beleza Então vou ter que esperar aqui Tem que esperar galera Vamos esperar aqui Só que Ô Mega Vai ficar pra um próximo vídeo Isso aí não vai? As aventuras As aventuras De dois noobs Isolados E com os inscritos Melhores do mundo É falar pra você cara Os inscritos Estão mais Estão mais embrasados Do que o Tio Metrário Aqui e o Mega Aí os caras vão falar assim Ah Metrário Mas os caras sabem jogar Com certeza Tem que aprender muito Com eles cara Tem que aprender demais Com essa galera aqui Não dá dano Não dá Se der ou louco Se desse dano Imagina Ó a Fiome aqui ó A Fiome é linda Caraca Não dá pra enxergar O Bronto no esporte Os inscritos vão enxergar Por causa da edição Mas a gente É e falar nisso O Gama Corrector Tá no máximo Acredita? Então vamos encerrar O vídeo aqui Então É galera É o seguinte A gente vai estar Encerrando agora O próximo vídeo Vai ser Tamando esse bicho Logicamente Que não sei Se vai dar tempo De a gente esperar Levantar Mas a gente vai tentar Cara A gente vai tentar Vamos derrubar Derrubar A gente mostra Derrubando Logicamente Que vai ser A galerinha do mal É Olha o Peter Mano Deixa eu dar uma Olha nesse Peter Olha só A cara de mal dele Olha o pistoleiro Parrudo Cara Dá uma olhada Na situação Eu tô vendo aqui Olha só o Peter Cara Esse daí É fera Então galera Aquele likezinho Maroto Aquele favorito Tamo junto Valeu E Mega Um abração Pra todo mundo Aí E E E E E